Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Mark e galera, bem-vindo de volta a Europa Universalis 4, jogando com granada, nossa série maravilhosa, vem comigo. Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra você. E outra coisa que eu estou pedindo é, deixa nos comentários pedindo por mais episódios, porque essa série aqui continua enquanto você estiver interessado, tá certo? Então temos um combinado, faça isso aí que vai ser top, tá? Outra coisa que eu quero lembrar a você é o seguinte, se você não sabe, eu sou o programador desde meus 13 anos de idade, sou doutor em ciência da computação, sou professor universitário e finalmente eu lancei o meu curso de programação. Pra vocês precisarem saber mais detalhes, o link tá aqui na tela pra vocês, vou deixar aqui na descrição também. Então clica lá se você quer se tornar um programador profissional, entrar nesse mundo, nessa carreira maravilhosa de programação, vem comigo que eu posso te ajudar muito, tá? Só que não vai ficar só com isso não, se você me acompanha aqui, já tem tempo, olha só, um cupomzinho de desconto, um desconto pesado aqui pra vocês, 20% de desconto, num curso completo, você vai ter conteúdo aí pra consumir por dois anos basicamente, tá pessoal? Dois anos de conteúdo, vale muito a pena, tem muita coisa aqui pra vocês, tranquilo? Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, seja pelo site, ou seja conversando comigo no Discord, enfim, que eu vou tirar suas dúvidas, vai ser um prazer, tá certo? Legal. Dito tudo isso, galera, vamos começar nossa jogatina aqui. No último episódio, o que nós fizemos? Nós decidimos declarar a guerra aqui contra a Granada. Por que nós fizemos isso? Eu vi a movimentação, eu já tinha comentado que isso seria uma possibilidade, ainda nem sei se eu quero províncias daqui exatamente, então, foi muito mais pra atrasar a castela mesmo. Eu tinha dito que tem a possibilidade de a gente expandir pra essa direção, né? Pegar alguns lugares aqui, de repente até colonizar as Américas e ir pra essa linha de colonização mesmo. Definitivamente isso é uma possibilidade, só que a outra possibilidade também seria uma linha mais militar, uma linha mais contra a França e tudo mais. O fato é, quando eu vi Castela se aproximando aqui pra batalha contra a Granada, tá? Quando eu vi essa oportunidade, eu mostrei pra vocês que a Castela tava Tec 3 militar, tá certo? E atacar esses caras com Tec 3 somente seria muito ruim, tá? Principalmente porque a Tunísia também já está com Tec 4, inclusive tá com 14 caras de regimentos aqui de alguma forma, meu Deus. Subiram um monte de exército do nada, né? Enfim, galera, a gente pode atacar essa linha aqui, tá certo? Então, é isso, né? Decidimos declarar essa guerra aqui, atacar esses caras, vamos ver no que que vai dar. Vamos ver se vai dar bom aqui, né? O maior problema vai ser pegar a capital aqui do Marrocos, sempre é complicadíssima, tá? Sempre é muito pesado conseguir pegar a capital do Marrocos. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, é, por enquanto tô sem acesso militar aqui, isso ajuda. Eu conseguiria acesso militar com você? Conseguiria, então tá tranquilo. Não vou nem me preocupar em relação a isso, não. Já estou construindo Spy Networks aqui, contra Tunísia e contra Marrocos. Isso, tá. Novo Cajial lá em Salusso. Ok, ok. Ele não vai sozinho, não. Ah, se você vem comigo, tá bom. Tô esperando isso aqui acabar, porque eu vou usar esse cara aqui principalmente como... Opa, primeira reforma imperial que acabou de passar, legal. Por algum motivo eu construo Spy Networks mais rápido aqui do que aqui, né? Tunísia tem um Spy Networks detection maior do que o do Marrocos, que é bem insano. Vério, what the hell? Pega isso aí, pô. Deixa eu olhar uma coisa, quanto de grana você tem? 19 do caso, sem você. 8. Valência tem muito mais dinheiro do que a Catalonia, né? Hum... Tá. Eu adoraria saber se você tem empréstimo, tem? Não, não tem. Tem Vassafi e tal, mas não tem empréstimo. Ok, ok, ok. Cuidamos da parada ali. Cara, maravilhoso isso. Deixa eu desativar esse forte aqui, eu acho que não tem porquê a gente tá pagando ele. Não tem porquê, porque esses caras não vão vir pra cá desse lado. Ah, pra pegar aquilo ali. Portugal, já já eu vou pedir acesso militar seu. Você deu acesso militar pra Tunísia? Não, você deu acesso militar pra Valente. What the hell? Conditional military access? Desde quando isso é uma coisa do jogo? Será que ele pode dar acesso militar? Isso aqui é o que ele está dando de fato? Será que é isso? Não, não acho que seja isso. Será que é isso? Conditional military access é uma coisa que eu não conheço. Do jeito do jogo. I don't know, guys. Será que é pra quem ele pode dar acesso militar? Que nem esse cara aqui pode dar acesso militar pra Granada. Pra Tunísia ele já está entregando. Mas cadê Tunísia aqui, por exemplo? Por que Tunísia não aparece aqui? Sinceramente não entendo. Eu tenho acesso condicional com quem? Castela, Navarra, Portugal, Valência e Tunísia. Bom, aqui eu não tenho acesso monetário. Condicional. Sinceramente não sei o que é isso, galera. Alguma novidade aqui. Eu realmente desconheço. Eu gostaria de transferir isso aqui pra... É você mesmo? Valência, né? Valência. Estou tentando gastar o dinheiro de Valência aqui. Você... Vamos vir... Vamos pra cá. Eu vou pedir acesso militar aqui de Portugal. Pra pedir esse acesso militar. Deixa eu passar dezembro aqui rapidinho. Ok? A gente chama esse cara aqui rapidinho. Tomamos ele. E daí a gente pede acesso militar aqui. Ok? Muito bem. Assim eu tenho acesso militar dos dois lados. Não adianta ele bloquear aqui que eu consigo ultrapassar... Eu não consigo passar pro outro lado tranquilamente. Certo? Certo. Não. Não consigo. Os navios... De Castela tem que vir liberar o acesso aqui. Libera o acesso aí pra nós, Castela. Acesso liberado. A gente ultrapassa pro outro lado. Tranquilo. Deixa... O único lugar que eu posso ir é pra cá. Outra. Tá. Isso aqui é uma batalha que eu não queria travar agora. Esse cara tem exército demais. E eu adoraria saber... Como Valência tem acesso militar aqui... Eu acho que a Tunísia, por exemplo, pode passar pra esse lado. Não pode. Com quase certeza. Deixa eu esperar esse exército. Todo esse exército aqui. 15, 16, 16. Navarra, 16. Aos velhos por 12 meses. Contra a França. A opinião de Navarra vai aumentar. Ah, e Aragão também. Não vai fazer diferença nenhuma. Pra ser muito sincero. Isso aqui não vai ser meu, né? Querendo ou não. Eu vou tirar esse cara daqui. Eu não vou sofrer esse atleta aqui junto. Só que eu vou deixar todos os meus soldados ali perto. Bem importante que se perder uma batalha aqui, meio que já era. Deu maravilhoso. Vou fazer isso. E deixou eu desativar isso. Vamos usar meu general aqui. Estou bloqueado agora. Mas usar meu general aqui é uma boa ideia. Por enquanto só castela tá se arriscando aqui, não. Eu não tenho... O risco aqui é zero. Deixa eu atravessar esses caras. Eu não sofri atrito aqui? Eu acho que sim. Não. Não sofri. Aqui é 20 de supply. Ok. Aqui é 20 de supply. Então a gente quer pegar isso aqui. Mas repara. Eles já estão todos rodeando aqui, né? E provavelmente eu vou ter exército de Tunísia nesse lugar aqui que eu não consigo ver. Esse cara costuma ser rival da Tunísia. Talvez você vai dar acesso pra outro cara eventualmente, né? Eventualmente ele vai dar acesso pra outro cara. Eventualmente. Estou pensando seriamente em eu ir lá... Tirar a Tunísia da guerra. Provavelmente a gente vai fazer isso. É importante posicionar esse cara aqui. Teve sucessão. Você virou o Junior Parder na Áustria. Que é bem ruim porque em teoria você era o meu assalo, tá? Mas isso significa que o Imperador está insanamente poderoso agora, tá? Se a Hungria se tornar também Junior Parder na Áustria, daí, velho. Daí esquece. Daí é uma Áustria extrema, insanamente poderosa. Isso aqui na real é bom porque, querendo ou não, enfraqueceu a França, né? Que eu acho que vai acabar sendo o nosso objetivo aqui dessa campanha, né? Formar a França com o Navarra. Sim, agora dá pra formar a França com o Navarra. Você passou isso pra quem? Pra mim, né? O Mala. Seu Mala. Tá, eu vou tirar isso aqui. Eu quero quebrar você em dois. Você vem pra cá, você vem pra cá. E esse cara... Deixa eu tirar ele daqui porque eu não quero sofrer. Sofrer. As consequências de estar ali, ok? Out. Véi, Edson, o que você tá indo fazer? Não vai lá não. Fica aqui comigo. Véi, Edson. Deixa eu fazer toda essa sede aqui. Esse cara aqui vai sofrer as consequências de ter pisado ali em falso. Essa sede aqui ficou sendo minha. A Estela tá indo tentar ajudar esse cara aqui. Essa batalha aqui é uma boa batalha. Essa batalha ali é uma boa batalha. Deixa eu entrar nela e ajudar. É uma boa batalha. É uma bela batalha. Dicas de passagem. Porque a gente tá numa posição insanamente defensiva aqui. Vai arrebentar o exército do Marrocos. Queria que aqueles dois regimentos chegassem ali em algum momento. Já vai dar pra ele bater em retirada. Mas a gente vai destruir bastante exército aqui do Marrocos. Véi, os caras tão rolando assim de uma maneira insana, né? Não perdi exército nenhum, ok. Vou colocar você aqui. Eu venho pra cá. E esse cara aqui seria legal ir tirar a Tunísia. Ou pelo menos vim fazer siege nesse lugar aqui. Vou colocar a galera pra andar comigo. Vem. Deixa eu ver pra cá. Beleza. Ou seja, que em teoria é minha, né? Vem. Vem. Vem pra cá. Deixa eu ver esse cara daqui. Beleza, né? Eu deveria ter vindo comigo. Não sei por que que não ganho. 20 de prestígio ou 10 de influência papal? Eu sinto prestígio melhor. Oh, crap. Esse cara vai ficar comigo? O que ele tá pensando em fazer da vida? Dando bastante atenção aqui. Não sei por que que não ganho. Eu vou fazer sigilo lá na frente, ok? O meu líder tá aqui. Então, quem também? Ou, foca. Quantos exércitos eu tenho aqui? Eu tenho um... Tem bastante valência aqui. Tem catalônia. Cara, isso aqui é basicamente eu, né? Aqui sou basicamente eu. A cela não tá comigo, não. A cela tá vindo se juntar com alguém meu? Não me parece. Deixa eu reunir todos esses exércitos aqui pra trás. Antes que eu possa ter problema. Você tá vendo aqui pra me limpa, né? Eles estão com medo do exército de castelo. O importante é a gente ficar nessa zona aqui. Pra nos defender. Lembrando que eu estou... Ah, Marrocos está no mesmo nível tecnológico aqui, ó. Passei o nível tecnológico, mas eu não consigo trocar meus soldados. Se eu trocar aqui, eu sou instantaneamente... Serei instantaneamente atacado. Só que me preocupa um pouquinho o Castela fazer isso, tá? Vim pra cá. Castela, por favor, deixa eu colocar isso aqui como seu objetivo. Talvez você venha pra cá. Castela não quer vir. Tô fazendo SIG nesse forte aqui, tá tranquilo. Eu me preocupo um pouco se esses caras resolveram me atacar, eu teria problemas. Marrocos quer sair da guerra e eu meio que quero deixar... Deixa eu pensar aqui só um pouco, galera. Um segundo. Pessoal, eu acho que já dá pra finalizar isso aqui. De qualquer forma, eu preciso esperar que pelo menos mais uma SIG aqui seja feita. Então, eu vou aguardar aqui um pouquinho. Vamos buscar assim um pouquinho, então. Pra cá. Me preocupa um pouco. Eu acho que ele vai tentar defender aqui, quase certeza. O Castela veio também. É. O que eu disse? Tá, real. Você vai entrar aqui e depois eu não consigo sair. Tá zoando, né? É exatamente isso. Que coisa. Não vi alguém se tornar uma Great Power. Quem foi? Alguém saiu do status Great Power? Acho que foi a Inglaterra. A Castela vai lidar com aquilo ali. Tá tranquilo. Ops. 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 Tá fazendo um sambar aqui agora, né? Filho da mãe. Prestar bastante atenção aqui. Tunísia tá sendo espancada. A Castela tá... Uou! Oh, oh! Castela do céu. Vou esperar essas SIGs aqui. Ah... Essas SIGs aqui acontecendo. A gente sai fora daqui. Vai lá brincar com Tunísia lá do outro lado. Uh. Tá, agora eu tenho que tomar uma decisão. Quero eu... Guerrear essa guerra aqui? Ou não? Deixa eu olhar uma coisa. Valência... Estou em qual tech? Estou em tech 4. Eu estou em tech 5. O general deles não é tudo isso. Existe um mundo onde a gente ganha essa batalha. Tá bom. É, desistiu. Isso aqui é ouro? Não. Opa. A gente tá sofrendo SIGs aqui, né? A Castela fazer... Ah... O que ele tem que fazer aí. Sofrer um pouco. De novo. Virem esse cara aqui de novo. Vou ficar nesse... Nesse samba aqui por um tempo. Ok. Essa SIG aqui caiu. Só deixa eu reunir esses caras. Sério que você vai vir pra ali? É sério isso? Deixa eu vir lá pro outro lado do universo agora. E daí a gente finaliza essa guerra aqui. Por que eu tenho que ir pra lá, pessoal? Porque senão eu vou ficar flagged. E é uma coisa que a gente não quer. Ficar flagged. E eu ganhei grana. Alguém me mandou dinheiro? Claro, provavelmente. Eu vou aproveitar e trocar isso aqui pra... Isso aqui. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Esperem um pouquinho. Ok? E a gente vai finalizar essa guerra aqui contra o Marrocos, tá, galera? Mas eu preciso vir aqui e eu preciso fazer pelo menos uma SIG aqui. Pelo menos uma SIG. SIG feita. Cadê? Bom, SIG feita. E agora a gente pode... Terminar com essa guerra aqui contra o Marrocos. Mas eu vou encerrar esse episódio aqui. Inclusive, vou até pensar no que que valeria a pena pegar aqui do Marrocos. Ou se... Enfim. Se a gente deveria tomar outra posição aqui, tá certo, galera? Mas por aí, tem vocês comigo. Um abraço lá. E até mais. Tchau, tchau.